Agora que já sabem um pouco sobre a unidade imaginária i, vamos ver se conseguimos simplificar expressões como esta que temos aqui. Temos 2 mais 3i mais 7i ao quadrado mais 5i ao cubo mais 9i elevado a 4. Como habitualmente, proponho que parem o vídeo e tentem simplificar esta expressão sozinhos. Como podem ver, temos o i elevado a diferentes expoentes. Aqui podem pensar nisto como i elevado a 1. Aqui temos i elevado a 2 ou ao quadrado. E não se esqueçam que i ao quadrado é igual a menos 1. Depois temos i ao cubo. i ao cubo é i ao quadrado vezes i. Portanto, será i vezes menos 1, ou seja, vai ser menos i. Já podem ter visto isto noutro vídeo, mas revemos aqui rapidamente. O i elevado a 4 vai ser i vezes i ao cubo. i vezes isto. E isto é o mesmo que menos 1 vezes i, que corresponde ao i ao cubo. E novamente, vezes i. i vezes i é menos 1. Portanto, isto vai ser menos 1 vezes menos 1, o que é igual a 1. Então, já podemos começar a reescrever esta expressão. Vamos ficar com 2 mais 3i. Agora, 7i ao quadrado vai ser o mesmo que... Vimos que i ao quadrado é menos 1. Logo, isto vai ser o mesmo que 7 vezes menos 1, o que fica apenas menos 7. Depois, temos 5i ao cubo. E i ao cubo é menos i. Então, isto é o mesmo que multiplicar o 5 por menos i. E esta parte aqui vai ficar menos 5i. E depois, por último, temos aqui um i elevado a 4. E vimos que i elevado a 4 é apenas 1. Portanto, isto é 1 e esta parte aqui vai ficar apenas mais 9. E agora, como podemos simplificar ainda mais esta expressão? Bem, reparem que temos vários termos onde não aparece a unidade imaginária i e que correspondem, portanto, a números reais. Temos este 2, que é um número real. Temos este menos 7, que é um número real. E ainda este 9, que também é um número real. Todos estes números podem ser adicionados. Ora, 2 menos 7 vai ser menos 5. E menos 5 mais 9 vai ser 4. Portanto, a soma dos números reais que surgem nesta expressão é 4. E agora, o que sobra são números imaginários. Temos o 3i e temos o menos 5i. Ora, se temos 3 vezes uma coisa e queremos subtrair-lhe 5 vezes dessa mesma coisa, vamos ficar com menos 2 dessa coisa. Da mesma forma que fariam se estivessem a simplificar uma expressão onde tivessem 3x menos 5x. Iam olhar para os coeficientes de x e faziam 3 menos 5, que é menos 2, ficando menos 2x. Então, aqui temos 3i menos 5i e vamos ficar com menos 2i. E será que podemos simplificar ainda mais isto? Bem, não. Neste caso, já não podemos simplificar mais nada. Reparem que temos aqui, aqui temos uma parte real. O 4 é um número real. E o menos 2i, aqui, temos uma parte imaginária. Olhando para o que aqui temos, podemos olhar para esta expressão que obtivemos e considerá-la um número. Este é um número que tem uma parte real e uma parte imaginária. É um número deste tipo, chamamos número complexo. Número, número complexo. Complexo. Os números complexos são formados por uma parte real e por uma parte imaginária. E agora vocês podem estar a pensar, então e não serão todos os números reais também eles complexos? Por exemplo, se eu tiver o número real 3. Não posso dizer que ele é, na realidade, o número 3 mais 0i? E sabem que mais? Se pensaram isto, vocês estão corretos. Tanto este, como qualquer número real, é um número complexo. Podem mesmo considerar este número que aqui têm como um número complexo. De facto, o conjunto dos números reais é um subconjunto do conjunto dos números complexos. Da mesma forma, o conjunto dos números imaginários pode ser considerado como um subconjunto dos números complexos. Por exemplo, podemos escrever o i como tendo uma parte real que é 0, 0 é a parte real, e depois escrever mais i, representando a parte imaginária do número. Assim, aos números complexos cuja parte real é 0, por terem apenas uma parte imaginária, de forma rigorosa, chamamos-lhes números imaginários puros. Ainda que depois, na oralidade, nos referamos muitas vezes a eles apenas como números imaginários. Portanto, os números imaginários puros são um subconjunto dos números complexos. E os números reais são também um subconjunto dos números complexos. Além disso, os números complexos incluem ainda todos os números que são compostos por uma parte real e uma parte imaginária, ambas diferentes de zero.